E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje é dia de falarmos de uma artista que muito pouco falamos aqui no canal, tá? Nelly Furtado. E hoje eu quero fazer um vídeo relacionado somente a uma música dela, que pra mim é a música, a assinatura dela de todas. Eu até entendo que o pessoal ama Promiscuas, que Promiscuas foi um hit da vida dela, que é inegável pra muitos, mas eu acho que Say You Right ultrapassou limites que a gente nem imagina que conseguiu ultrapassar. E até hoje é uma das músicas mais ouvidas da carreira dela e recentemente bateu aí 600 milhões de visualizações no YouTube, se tornando um dos clipes mais visualizados de uma artista feminina, tá? Hoje a gente vai refletir a história e legado de Say You Right nesse momento na carreira de Nelly Furtado. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Say You Right é uma das músicas desse disco tão importante da carreira da Nelly Furtado, que foi o Luz, lançado lá em 2006. Essa música foi feita pela Nelly Furtado, o Timberland e o Danger. A Nelly contou que essa música foi uma das faixas que ela inspirou no Euro Rhythms, que foi a música Here Comes the Rain Again. Essa música serviu como inspiração pra ela, vê? Uma música lá de 1980 e bolinha. A música foi lançada como o terceiro single do álbum na América do Norte e Austrália. Ela serviu como o quarto single do álbum em alguns países europeus e asiáticos e foi lançada como o quinto single na América Latina. Vamos conhecer um pouco da história da criação dessa música, que é muito interessante. Foi uma música realmente que nasceu em... parece um surto. Como vocês sabem, a gente já falou em alguns vídeos aqui, quando citamos o disco Luz, a Nelly tava trabalhando muito nesse álbum de forma, assim, muito intensa. Então ela tava virando noite no estúdio. E um belo dia, quatro horas da manhã, segundo o próprio Timberland contando essa história, a Nelly já tava morta no estúdio. Ela tava exausta e o Timberland falou pra ela assim, ô Nelly, vai pra casa, vai descansar, depois a gente continua trabalhando nessas músicas e tals, mas ela ainda queria fazer alguma coisa naquela sessão que eles estavam tendo. Foi aí que ela teve uma ideia. A Nelly, gente, ela gostava muito do U2. E ela tinha ouvido falar que o U2, eles costumavam ir pra sala de controle do estúdio, que é onde fica lá o painel onde eles controlam as coisas, e não exatamente o local do aquário da gravação. E lá ela começou a contar pro Timberland que o U2 costumava escrever as músicas deles, improvisando versos e depois eles iam juntando com os produtores e criando as faixas. Ela resolveu fazer esse teste de improvisação. Aí ela vai lá pro lado do Timberland, assim como o Danger, e ela, com o moletomzinho dela lá, ela começa a improvisar várias coisas. Desses improvisos que ela começou a fazer, algumas coisas começaram a chamar a atenção do Timberland. E aí eles começaram a captar tudo aquilo que ela tava fazendo de improvisação pra tentar transformar em uma faixa. Danger e Timberland começaram produzindo à medida que a faixa avançava ao lado da Nelly. E de acordo com a própria Nelly, o processo se intensificava cada vez mais quando ela mais cantava. A equipe, nesse momento, usou quatro microfones na sala ao vivo e os moveu todos durante esta gravação aí. Capitando assim o que Nelly falava nos seus improvisos, e depois eles escolheriam os melhores dessas frases que ela falou pra tentar compor a música e aperfeiçoar tudo que eles estavam fazendo ali. Foi aí que eles começaram a fazer o corpo da música, colocando algumas reverberações nos vocais, colocando também algumas outras frases diferentes cantadas pelo Timberland. E aí eles começaram a construir toda aquela música dessa forma, vamos dizer assim, esquisita. Nelly disse que eles experimentaram muito com profundidade e sons diferentes. Ela citou o pop assustador com o teclado da banda Euro Ritms, como eu acabei de dizer lá em cima da música Here Comes the Rain Again, de 83 deles, como a influência principal que fez Say You Right nascer. E a Nelly contou uma coisa bem engraçada sobre essa música do Euro Ritms, que ela gosta muito, dizendo o seguinte, não tenho 100% de certeza do que se trata Here Comes the Rain Again, mas sempre me leva pra um outro lugar, e eu adoro isso. Ela disse também sobre essas experiências transcendentais que a música traz em algumas entrevistas. Teve uma que ela disse o seguinte, É uma espécie de música mágica, tem o seu mistério, que eu ainda não descobri, tem uma reviravolta assustadora. Em outras entrevistas que ela deu falando de Say You Right, ela dizia que não sabia do que a música se tratava. Ela não conseguia explicar aquela canção. Foi uma coisa que nasceu daquele jeito e ela deixou daquele jeito. Porque realmente, Say You Right é uma música muito diferente, ao mesmo tempo que ela é muito Nelly Furtado, uma música de assinatura. Vamos falar um pouco agora da recepção da crítica de Say You Right, como eles interpretaram essa canção, quando essa canção teve o seu impacto oficial nas rádios, como o single do disco Luz. A revista Billboard chamou a música de um jam contemporâneo, inspirado pelas Pussycat Dolls, alto enganchos e produção do momento. Bill Lamb, do About.com, deu 4 de 5 estrelas, dizendo que com Say You Right, muitos fãs de música pop, provavelmente darão uma segunda olhada e também comprarão o disco Luz. Ele descreveu a música como a base do Luz. É uma presença bem-vinda no Top 40 Pop. A IGN Music disse que essa era uma das músicas ponto alto do álbum e que era uma das músicas mais brilhantes que a Nelly Furtado já tinha feito na carreira dela. A canção recebeu indicação para melhor performance vocal pop feminina no 50º Grammy Awards, perdendo para Rehab da Amy Winehouse. Só que assim, gente, críticas à parte, o efeito Say You Right, que foi uma loucura nos Estados Unidos, explodiu o mundo afora também, tá? Vamos falar um pouquinho disso daí agora. A música foi lançada nas rádios de verdade no dia 30 de outubro de 2006, substituindo o segundo single do álbum, que era Man Eater. A gravadora teve o cuidado de tirar a Man Eater de circulação totalmente para poder colocar Say You Right no lugar, para assim não ter problema das músicas colidirem de alguma forma. Eles realmente esperaram uma cair totalmente para a outra vir e dominar geral. A canção estreou na parada de singles da Billboard, Bubbling Under Hot 100, no número 22, na edição datada de 18 de novembro. Ela entrou de verdade na Billboard Hot 100 no final de novembro, em número 93, e alcançou o número 1 na sua 14ª semana, em 24 de fevereiro de 2007, tornando-se o segundo single número 1 da Nelly Furtado, depois de Promiscuous, que foi o primeiro single do Luz. Essa música ficou em primeiro lugar uma semana, e depois ela ficou no top 10 14 semanas, subindo e descendo. Só que ela ficou dentro da Hot 100, das 100 músicas mais tocadas dos Estados Unidos, por mais de 30 semanas. E vamos aos fatos, né, gente? Say Right contribuiu muito para a venda do álbum Luz. Muita gente diz que deu uma chance nova a esse disco quando essa música realmente explodiu, tá? E a gente percebe, pelo mega efeito que aconteceu no Luz aí, a loucura que foi o Luz, e como o álbum vendeu igual água, até 2019, 12 milhões de cópias. Então, assim, Promiscuous e Man Eater não levaram o álbum sozinho. A Say Right teve um papel fundamental. Vamos falar um pouquinho agora de alguns dos recordes que Say Right conseguiu bater. Say Right é a canção mais tocada das rádios dos Estados Unidos em 2007, com 364 mil reproduções até 2 de dezembro. A música ficou em quarto lugar na lista das 100 canções mais populares do final do ano de 2007, na revista R&R. O clipe já conta com mais de 600 milhões de views no YouTube e se tornou o clipe mais visto da Nelly. No Spotify, a música conta com mais de 150 milhões de streamings, sendo assim a quarta música mais ouvida da Nelly dentro da plataforma. Detalhe, três músicas mais famosas e importantes da carreira da Nelly fazem parte do icônico álbum Luz, que como eu disse aí, me deu mais de 12 milhões. Então, assim, gente, se vocês nunca escutaram essa música, você vive em outra realidade. Então, já vai correndo lá pra você poder escutar essa música, pra você se jogar nesse universo de Nelly Furtado. Essa música é sensacional e com toda certeza, se você nunca escutou, vai amar. E se já impactou muito a sua vida essa música, comenta aqui como ela impactou, que eu quero saber. O que que essa música fez com você? Me conta. Conta tudo que eu quero saber, tá bom? Ó, um mega beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí!